Fala aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Casal da Estrada. Meu nome é Alexandre Nuvens e hoje pessoal, a gente tá aqui fazendo um vídeo diferentão pra vocês. A gente vai fazer o Top Speed da Raodui Master Ride 150, nossa querida TR-150. E galera, por que eu digo que é um vídeo diferentão? Porque a gente não faz aqui no canal, galera, Top Speed de moto, sabe? A gente só faria Top Speed aqui no canal se a gente conseguisse aí a liberação de um autódromo pra poder fazer aí o teste de velocidade máxima de várias motocas. Porque em estrada assim é muito perigoso, principalmente aqui na região que a gente mora, que é lotado de animal na pista, né pessoal? Muita cabra, porco, cachorro, vaca, cavalo, jumento. Mas como a Master Ride tem um Top Speed aí baixo, que provavelmente se passar a velocidade máxima permitida da via vai ser bem pouquinho, então dá pra gente fazer, né galera? Então é isso que a gente vai fazer hoje. Vamos ver quanto que essa menina aqui dá de velocidade máxima. Mas antes galera, vamos considerar alguns pontos importantes. O primeiro ponto galera, essa motoca aqui, ela tá todinha original de fábrica, viu? A relação dela é toda original, a descarga dela é original, então não tem nada mexido nela. A segunda coisa importante pra gente levar em consideração galera, É que eu tenho 96 quilos, 1,80m e 96 quilos. E isso vai interferir no nosso Top Speed em comparação aí com os proprietários que tem aí 60 quilos, 50 quilos, 70 quilos. E também os mais pesadões aí, com mais de 100 quilos, 110, 120 quilos, beleza? Então, esse teste é pra uma pessoa aí que tem na mesma faixa que eu aí. Eu tenho 96 quilos atualmente, então ela vai andar sobre 96 quilos. Isso só, viu galera? Porque eu não tô transportando bagagem e também não tô com garupa, beleza? E antes da gente acelerar a bichinha, pessoal, eu notei aqui uma coisa bem interessante nela. Se você pretende comprar uma motinha dessa aqui pra fazer os seus corres no dia a dia, mas também pra dar umas viajadas de vez em quando, 80, 90 quilômetros por hora é a velocidade de cruzeiro dela com bastante conforto, viu pessoal? Agora eu tô aqui a 90, eu ainda tenho uma boa sobra de motor, ok? Não tô forçando a moto, então 90 quilômetros por hora aqui é uma ótima velocidade de cruzeiro, mas isso sem garupa, galera. Garupado, provavelmente você vai ter que baixar um pouco essa velocidade, beleza? Então tá bem confortável aqui, eu não tô forçando a moto, quase nenhuma vibração aqui na estrada. Então, fica aí a dica, você quer viajar com essa moto, uma ótima velocidade de cruzeiro, pra ter ainda uma sobrinha aí pra fazer uma ultrapassagem num veículo mais lento, alguma coisa desse tipo, 90 quilômetros por hora, 80, 90 quilômetros por hora, é uma ótima velocidade de cruzeiro pra essa motoca, galera. Dito isso, galera, vamos começar aqui com o nosso teste de hoje, com o nosso top speed, o speed test da How Do We Master Ride 150. Então, bora começar aqui enrolando o cabo dessa bichinha até o final. Ó, ela já atingiu 100. Ainda tá entregando aqui potência, torque, 110. Aí, galera, é um trecho reto, viu? Passou aqui 111. É, na reta aqui ela segurou em 111, 112, mais ou menos. Olha aí. 112, 113. É, galera, tá aqui, ó, cabo enroladinho até o final, motor cheio. A bichinha aqui chegou a 112, 113 quilômetros por hora. Vamos continuar aqui, galera. Pegar uma subidinha aqui, ó. Manteve o 110. Começou a cair um pouco a velocidade. Ó, 105. Caiu pra 105. 104. Manteve aqui, galera. Então, uma subida não muito longa. Ela segurou aqui 104 quilômetros por hora, mais ou menos. E agora estamos voltando aqui pra velocidade aqui. Uma descidinha, galera. Vamos testar aqui nessa descida. Aqui, ó, 110, 111, 112, 113. Estão vendo aí? 110. Estabilizou. É isso, galera. Vamos tirar um pouco a mão aqui da bichinha. Tiramos a mão. Voltamos aqui pra 100. 90. Viram aí, galera? O top speed dessa motoca. Pra uma pessoa um pouco mais pesada, como odiou, é na faixa de 110, 112, até 113. Talvez tenha chegado aqui. Como o velocímetro é analógico. Não dá pra medir com muita precisão, né? Isso, a gente tá tratando do velocímetro dela, né, galera? Deve ter uma diferençazinha. Então, o velocímetro original dela marcou algo aí em torno de 112 a 113 quilômetros por hora, pessoal. Então, é isso que ela oferece pros mortais com mais de 90 quilos, como eu. E se você pensa em comprar essa motoca e deseja que ela dê mais do que isso, provavelmente você vai ter que mexer ou na descarga dela, ou na relação dela, botar aí um outro pinhão, pra que ela alcance uma velocidade um pouco maior do que essa. Mas não vai ser muita coisa não, viu, galera? Então, é isso, pessoal. Circulando aí a 90 quilômetros por hora com velocidade de cruzeiro, você aí vai ter aí mais uns 20 quilômetros por hora de sobra. Pra cabritinha dando susto na gente, cabritinha! Voltando aqui ao assunto, pessoal. Você rodando aí com uma velocidade de cruzeiro de 90 quilômetros por hora, você vai ter aí mais uns 20 quilômetros por hora de sobra. E isso, se você tiver o meu peso e não tiver nem com bagagem, nem com garupa. Aí muda tudo, né, galera? Se você for mais levinho, provavelmente você vai ter um top speed um pouquinho aí maior. E se for mais pesadão, vai ter um top speed bem menor do que esse meu, beleza? E é isso, galera, que esta motoquinha aqui, da Haujui, pode oferecer pra você, terráqueo da Bananolândia, ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui do nosso canal. Vamos trocar ideia aqui nos comentários, vamos bater papo sobre esse assunto. Sabe por quê? Porque falar de moto, galera, é o que a gente mais gosta aqui no canal do Casal da Estrada. E, pessoal, gostaria muito, mas muito mesmo, de agradecer mais uma vez pela moralzinha que vocês sempre estão dando aqui pro nosso canal. Pois valeu, falou, tamo junto e até o próximo vídeo!